Exatamente, exatamente. Antes da gente encerrar, vamos para o melhor momento desse programa, para começar a segunda-feira com o pé direito, que é o rugido do Leão. É o momento do Leão Lobo a falar sobre o que ele quiser. Vai falar sobre o que hoje, Leão? Vai rugir sobre o que? Hoje eu quero falar justamente sobre o programa do meu amigo Luciano Huck, que é dirigido por um gênio da televisão. Eu gosto de falar isso sempre, porque o Luciano, eu acho que não tinha nem ainda, talvez prepare para fazer um programa como é o Domingão que ele está fazendo. E deu certo, e esse programa é redondo por causa desse moço, por isso que eu preciso valorizar esse moço. E foi diretor de vários programas do SBT, acho que até do programa Silvio Santos, mas foi muitos anos diretor do programa Hebe, é o Hélio Vargas, foi meu diretor, e é esse moço aí, é um gênio da televisão, e ele consegue fazer aquele programa redondo do Luciano Huck, a ponto de tornar o chifre uma atração. Porque ontem o Belo foi acolhido no palco do Domingão, como se fosse uma festa, como se fosse para comemorar. comemorar o quê? O chifre? O chifre. E virou uma coisa que todo mundo aceitou, porque o programa é tão redondo, é tão simpático, é tão sofá da Hebe, que o chifre foi acolhido ali, como se fosse uma coisa boa, e virou uma festa, e aí o Belo pode mostrar todo o seu talento. Eu só fiquei com uma dúvida, como o Belo falou que pensa em voltar, fiz até uma pesquisa hoje no programa, na televisão, se alguém votaria com alguém que lhe botou chifre. Agora, como ela disse que ela não botou chifre, porque ela estava separada, então faz outro sentido. Agora, você aceitaria voltar com uma pessoa que te botou chifre? Porque o Belo, pelo menos, deu a entender ali que votaria. Mas como ele admite que foi chifrado, é esquisito, não é? Então, mas tudo ficou resolvido ali no palco, no Luciano Huck, como se fosse uma grande atração, uma grande festa, ser chifrudo. Então, parabéns ao Helio Vargas, que conseguiu dar essa volta na cabeça de todos nós brasileiros. Ressignificou o chifre, que coisa linda. Muito bonito, muito bonito mesmo. Gostei, gostei. Esse foi o rugido do leão de hoje. Vamos ressignificar o nosso chifre. Vou encerrar, tá, Lelê? Tá bom. Não falou nada ali. Ah, vamos...